Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E hoje nós estamos com o patrono da 45ª edição da Feira do Livro de Santa Maria, Walter Noal Filho. O Walter Noal Filho, ele é nosso colega aqui da instituição do UFSM já de alguns anos e tem uma trajetória na literatura voltada, sobretudo, para a pesquisa sobre a história de Santa Maria. Walter, ele é graduado em comunicação visual pelo UFSM e aqui ele trabalha nessa função até hoje. E ele publicou o seu primeiro livro em 97, Santa Maria, relatos e impressões de viagem, numa parceria com José Newton Marchiori e lançado pela editora da UFSM. E Os Viajantes Olham Porto Alegre, em dois volumes, numa parceria com Sérgio da Costa Franco, pela editora Ana Terra, vencedor, premissorianos, de literatura nas categorias especial e livro do ano. E em 2005 lançou do céu, perdão, em 2008 foi lançado do céu de Santa Maria, com também uma parceria com José Newton Marchiori e Paulo Fernando Machado. E ele que é o patrono dessa nova edição de 2018 da Feira do Livro, ele vai estar lançando este ano, pela editora da UFSM, o livro Santa Maria, O Passado Pitoresco, em Prosa e Verso, uma coletânea de crônicas de Romeu Beltrão, uma parceria com a Silva Paraense. E também, recentemente, lançou o livro Francisco Ricardo, uma tragédia anunciada, com a parceria com o escritor gaúcho Sérgio Fará. Feitas as apresentações, muito obrigado por nos conceder esse momento aqui. E eu gostaria de perguntar, Walter, a respeito da sua trajetória como pesquisador, de onde vem esse interesse por pesquisar Santa Maria? Tudo começou na infância, uma imensa curiosidade sobre compreender como era a Santa Maria dos meus antepassados. E é uma doença que foi se agravando cada vez mais e foi tomando conta e hoje eu não conseguiria, eu não consigo viver sem estar pesquisando alguma coisa. As próprias, as demandas da Feira do Livro são muitas e me ocupam bastante. Mesmo assim, eu tenho, paralelamente, tenho sempre pesquisado alguma coisa. Agora, no momento, nos últimos três dias, eu estou lendo uma carta enviada por Diogo Delvear, que era o representante dos espanhóis nas comissões demarcadoras de limites. Ele firmou essa carta em 20 de setembro de 1797. E é uma carta de 18 páginas manuscrita em espanhol. Então, é uma leitura que exige uma atenção imensa, porque é a releitura de cada palavra, em função dessas peculiaridades. E esse representante dos demarcadores espanhóis enviou para o representante das terras portuguesas, que era o João Rócio, João Francisco Rócio. É muito curioso. O documento traz muitas novidades, embora ele seja redigido de uma forma meio confusa e eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão sobre o que ele pode nos oferecer de novidades. Então, essa é uma necessidade de memória, de resgate da memória, que vem desde sempre na sua vida, com relação familiar e tudo mais. Sim. Nos últimos tempos, eu ando numa busca obsessiva para tentar fixar o dia que Santa Maria começou, de fato, que é a data quando chegaram os demarcadores e fixaram aqui o acampamento que deu origem ao povoado e, posteriormente, à freguesia e que hoje é a cidade de Santa Maria. Se sabe que foi no final de 1797, mas não temos ainda certeza sobre dia e mês. É possível que algum arquivo esteja ainda escondendo essa informação. Há mais de um século, outros tentaram investigar sobre isso. Eu não tenho a pretensão de oferecer essa informação, mas é uma busca que me instiga e eu vou levar adiante. Mas, como é que foi esse start, então, que você conseguiu unir a pesquisa com a publicação? Bem, digamos que ter frequentado o curso de comunicação visual me forneceu as ferramentas para saber como fazer um livro. Portanto, eu, desde o começo, eu sempre me direcionei para a área editorial. Embora eu tenha feito outras coisas. Um belo dia, eu comecei a ler sobre literatura de viagem. Eu não tinha contato com essa literatura até o começo dos anos 90. E isso foi tomando conta do meu interesse, de uma forma que percebi que, enquanto ainda não inventarem a máquina do tempo, para a gente visitar o passado, eu acho que é um caminho para se fazer isso. Porque as descrições dos viajantes são originais, elas são autênticas, embora sempre carregadas de algum equívoco, e sempre, sempre, muitos equívocos. Informações distorcidas sobre nós, informações preconceituosas, às vezes, sobre o povo brasileiro, mas elas têm uma importância indiscutível. Bom, a mistura das duas coisas, pesquisar, fazer livros e também criar a oportunidade de eu colocar num livro Os conteúdos pesquisados por mim, foi uma sucessão de coisas que levou a isso, a partir do primeiro livro, então, consolidando o início dessa trajetória, já faz 21 anos e pouco que nós fizemos. Então, o senhor se debruça sobre literatura de viagem, sobre cartas, sobre impressões do passado, de viajantes, mas isso é uma questão de curiosidade particular. O senhor escreve sobre os lugares que você visita também? Não. Gostaria de fazer isso, mas eu sou extremamente indisciplinado. No máximo, algumas fotos e algumas lembranças que ficam na memória, mas que, inevitavelmente, se apagam. Perfeito, então. Os livros que o senhor lançou, eles foram feitos em parcerias. Como é que é a escolha dessas parcerias? Como é que é trabalhar com esses pesquisadores também? Eu acho maravilhoso interagir com outros, porque são conhecimentos que se completam. Eu diria que, enfim, todos os parceiros foram extremamente valiosos. Eu citaria dois casos, um recente, que é um livro que fiz com o Sérgio Faracco. O Faracco é um contista da melhor qualidade e a unanimidade quase. E ele escreve com uma... O texto dele é uma beleza. E nós nos unimos, eu principalmente fazendo a pesquisa na investigação dos dados, para que ele pudesse, então, preparar o texto. Investiguei a imprensa, documentos cartoriais, imagens, e então nós nos completamos. Com o Sérgio da Costa Franco foi a mesma coisa. Ele é um historiador experimentado e eu acho que posso dizer que foi um grande mestre, um grande aprendizado ter feito esse trabalho com ele. O convite foi meu. O convite, aliás, foi uma coisa muito interessante que eu gostaria de relatar. Quando fizemos o livro Santa Maria Relatos e Impressões de Viagem, um mês depois, saiu na Zero Hora uma crítica do Sérgio da Costa Franco, com alguns elogios ao livro, e dizendo que nem mesmo a capital possuía algo semelhante. Eu fui tomado assim como... Aquilo, para mim, foi um desafio. Eu digo, vou telefonar para ele e vou convidá-lo para fazer juntos o tal livro que a capital ainda não possuía. E foram sete anos de pesquisa, numa época em que a internet ainda estava engatinhando, pelo menos em termos de acesso a arquivos digitalizados. Então, inúmeras viagens para pesquisar, aqui não tão distantes, e também contatos com bibliotecas em vários lugares do mundo. E todas as dificuldades que isso implica, porque fazer contato com bibliotecas alemãs, italianas, inglesas, até mesmo lugares cuja língua foi difícil até ajudar a encontrar alguém que nos pudesse ajudar a traduzir para pedir alguma coisa. Então, foi um trabalho bem exaustivo, mas o resultado foi compensador. Vamos continuar no assunto dessa parceria com o escritor Sérgio Fará. O livro Francisco Ricardo, uma tragédia anunciada... Esquecida. Esquecida, anunciada porque não deixa de ser anunciada. Ela é um livro bastante diferente. Tem uma parte de relato, uma parte da reconstituição do crime, uma parte dos jornais e a coletânea de poemas organizada pelo Sérgio Fará. Para quem não sabe, quem foi Francisco Ricardo? Francisco Ricardo nasceu em Porto Alegre, no final do século XIX. Foi estudar Direito no Rio de Janeiro, quando jovem. E tinha uma... era brilhante na sua profissão. Tinha passado por vários lugares onde atuou no judiciário. sempre já dividindo a profissão da área da justiça com a profissão de poeta. E ele esteve em Minas Gerais um bom tempo, depois voltou para o Rio Grande do Sul. E muitas vezes as transferências dele eram motivadas por problemas passionais. Francisco Ricardo tinha uma predileção especial por mulheres casadas. E a gente sabe que isso geralmente vira uma grande encrenca. E então, maridos insatisfeitos, incomodados com a presença do galã, Francisco Ricardo. Ele citando o caso, ele... Da última transferência, quando veio... Não, da penúltima transferência, ele veio chamuscado com tiro de bala, com tiro de revólver. Em Lagoa Vermelha. Ele teve um problema sério lá com o marido também. Com um marido também. Enfim, aqui foi trágico. Ele queria se aproximar de uma senhora casada. O marido não deixou passar barato e os dois duelaram. Os dois se mataram. E a imprensa de Santa Maria noticiou com detalhes, com minúcias, que hoje a imprensa não usa, inclusive. Enfim, nós fizemos uma pesquisa, uma investigação bem aprofundada sobre o caso. Então, a segunda parte mostra os documentos, as cópias dos documentos e das notícias de jornal. Depois vem a produção poética, como tu falaste. E, no final, as ilustrações, as fotografias relacionadas com o que está no livro, o texto do livro. Mas, para além dessa questão da tragédia, o que é importante trazer de volta, inclusive para Santa Maria, né? Porque é importante trazer de volta essa produção do Francisco Ricardo. É, eu não cheguei a comentar. Isso aconteceu há 91 anos, precisamente. No início do século XX. É, 27, 1927. E era um assunto pouco conhecido, porque uma das vítimas da tragédia era justamente o pai dos principais pesquisadores, mas o memorialista comeu o Beltrão, que é autor de uma cronologia fundamental para quem busca qualquer informação sobre fatos acontecidos em Santa Maria. E ele silenciou sobre esse caso, compreensível, aliás, porque era diretamente relacionado à família dele. E, talvez, esse silêncio, essa omissão do Romeu Beltrão em relação ao caso, tenha colaborado para que esse assunto acabasse esquecido. Existem outros casos, outras tragédias semelhantes que Romeu Beltrão coloca no seu livro, mas, sobre a própria família, ele optou pelo silêncio. Ok. O que nos leva, também, falando no Romeu Beltrão, na última parte da nossa conversa aqui, sobre o último livro que você vai lançar pela editora da UFSM, que é justamente essa coletânea de crônicas do Romeu Beltrão, da visão dele sobre Santa Maria. Podia falar um pouquinho mais sobre esse trabalho? Sim. Bem, esse livro é uma parceria com a professora Silvia Paraense, do curso de letras da UFSM, e é uma reunião de 85 deliciosas crônicas que tratam de temas muito variados sobre o cotidiano santamariense. Tem maravilhas, é um panorama do passado de Santa Maria e eu citaria um artigo, entre tantos que são tão atraentes quanto, mas é um artigo que trata sobre o primeiro avião particular, o primeiro avião de uma pessoa que possui, que comprou esse avião para ter aqui com ele. Isso, poxa, não vou lembrar o ano, mas enfim, foi nos anos 20, me parece. E esse avião teria pertencido à aviadora Adriane Boland, que foi, segundo eu consegui apurar, a primeira mulher a fazer a travessia da Cordilheira dos Andes nesse aparelho, né? E o interessante mais ainda é que ela, no quarto do hotel, lá na região de Mendoza, ou ali perto, ela recebeu a visita de uma cigana que deu algumas orientações para ela que quando chegasse lá no alto, ela encontraria um ponto de referência e ela deveria seguir naquela direção, porque senão ela sucumbiria, não chegaria a nenhum lugar. E ela, então, na hora do... Ela não deu muita importância, até tratou a cigana com algum desdém, mas depois, quando lá em cima, nos Andes, ela encontrou o ponto de referência e chegou ao destino dela, lá do outro lado, na costa do Pacífico. É uma experiência interessantíssima e... Mas, enfim, o livro reúne inúmeras crônicas cuja leitura é um prazer, é um deleite. Ok, então. Esse livro que vai ser lançado na Feira do Livro desse ano, na edição de 2018. A gente vai chegando ao final da nossa conversa e, para finalizar, eu gostaria que o senhor me dissesse como é que foi para você receber o título de patrono da Feira do Livro de Santa Maria, que é a sua cidade natal. Sim. Só um pouquinho antes, Davi, eu gostaria de dizer que o livro Francisco Ricardo, Uma Tragédia Esquecida, tem autógrafos no dia 4, eu e Faraco, e, no dia 9, junto com os outros livros da editora da UFSM, o Santa Maria, o passado pitoresco em prosa fluida. Respondendo, então, foi uma imensa satisfação, uma surpresa também, e, enfim, é uma satisfação tão grande, mas eu ainda não sei como dar conta desse compromisso, porque, tendo sido antecedido por Marcelo Canelas no ano passado, com todas as vivências que ele tem e trouxe, é difícil corresponder às expectativas dos leitores, dos frequentadores da feira depois desse precedente do ano passado. Então, eu tentarei, mas sei que é uma tarefa difícil. Mas, tenho certeza que será uma grande feira e tem um representante à altura esse ano. Então, a Feira do Livro, então, é do dia 28 de abril, ao dia 13 de maio, aqui em Santa Maria. A gente conversou com Walter Noal Filho, ele que é pesquisador, patrono da edição 2018 da Feira do Livro de Santa Maria. Continue conosco na nossa programação, siga a gente nas redes sociais, facebook.com.br e também no nosso site, ufsm.br. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. e também no nosso site. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.